E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Jirax World. E hoje eu tenho alguns dinos pra evoluir e algumas batalhas pra fazer. Eu já queria colocar esse cara aqui, que é o nosso... deixa eu ver... Trinacromerum, olha... é, trinacromerum. Exatamente, esse cara eu já tenho ele pra colocar no level 40. Vamos ver se a gente consegue já agilizar com esse cara. 20. Temos aqui level 10, vamos evoluir esse cara. Isso de primeira que é lindo, maravilhoso. Tá aqui, já vamos colocar no level 20. Aqui, garoto. Tá aqui level 20, nós temos ele no level 30 também, que fica bem bonitão. Mas level 20, vamos evoluí-lo. Isso, de primeira foi maravilhoso, cara. Muito bom. E, finalmente, vamos evoluir esse cara pra colocar ele no level 40. Mais um aquático, level 40, ele é um super raro. Olha que bonitão ele, ó. Parece um pouco o Pliossauro, né? Não sei, mas é muito lindo, cara. Beleza, tá aqui, level 40. Vamos dar uma olhada aqui nos outros também? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra... Opa! Pra gastar? Hum... Comida não. Clica. Aí, não. Esse aqui não, não. Hum... Vale. DNAzinho por... Por money. E... Dinheiro por cartas não vale. Beleza. Deixa eu só pegar uma cartita. Aí, nice. Não, 14 mil. Eu já comprei alguns... De... De... Alguns outros ginos pra evoluir também, né? Ah... E... Eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá de boa. Dos... Ah... Do Cenozoico, cara. Tem muito ainda pra evoluir. Tem muito, 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 muito. Pra poder... Ah... Evoluir. Missão... 34, 50... É, isso aqui eu tenho que mexer ainda pra... Pra ver como é que eu vou fazer isso aí. Tá certo? Deixa eu vir aqui e... Já coletar esse cara e mostrar aqui, ó. Eu tenho... Ah... Um... Ah, esqueci o nome desse gordinho. Mais dois aqui pra poder... Já colocar também. E eu acho que eu já posso colocar, inclusive, no level 40. Um híbrido também, cara. Vai ser muito bom. Nice. Tem vários que eu coloquei aqui. É porque tá com o dinheirinho aqui. Deixa eu tentar tirar algum. E aí, logo vocês veem também que tem vários aqui que tão pra evoluir também. É porque tem um zoom danado aqui. Eu queria saber como é que eu tirava esse zoom, cara. No celular eu consigo ter esse zoom. Mas aqui no emulador ele fica com esse... Tá vendo aqui? Ele fica bem próximo. Bom, de qualquer forma... Deixa eu terminar uma batalha aqui. Tá tendo a batalha do peixinho, ó. Esse... Banagomnos. Esse bonitão. Ah... Eu já tô... Tem que fazer essa batalha aqui do... Do cenário 71. E pegar essa batalha aqui. Dez minutos! Ô, meu Deus. Vamos terminar isso aqui logo. Ai, vai você, você... E você. Caraca, dez minutos pra terminar isso, cara. Eu tava crente que tava tudo certo. Nosso leão marsupial. Vamos dar só um teclozinho já pra garantir... Essa... Aí, nice. Ele vai jogar dois em mim. Ou não. Jogou dois. Um e um. Até como ser mais rápido? Eu tinha que ter um... Não é? Um timing aqui. Beleza? Ele vai tentar jogar dois... Ou não. Se jogar dois, dá pra resistir ainda. Um só. Ele colocou um na defesa ou no bônus. Se eu jogar três aqui, ele já vai ser o suficiente. E colocar um no bônus. Exatamente. Dois tá de bom tamanho. Nosso... Andréu Sarkos. Acho que eu devo ter mais um ou dois já pronto pra colocar... Acho que eu tenho dois pra colocar no level 40. Vou ter três desse Andréu Sarkos aqui. É muito legal. Jogou três marsupial. Só que eu tenho o nosso preguicinha ainda. Que tá... É o Megatério. Que é um bicho preguiça, né? Eu acho que é. E só vale dar um... Uma coçadinha aqui, ó. O abraço do preguiça. Muito bom, Megatério. Vamos pro último round e ganhar essa cartinha. E depois fazer o cenário de batalha 71 também, cara. Ó, menos de 15 minutos. Tem que correr. Nove minutos, meu Deus do céu. Beleza. Vamos de novo, então. Vamos liberar o nosso Megatério. Eu vou querer os nossos dois bonitão aqui, ó. O Ex-Milodonte e o Leão Marsupial voltam pra batalha contra aqueles bundão ali. Vamos ver de qual que é, cara. Eu já vou dar um tequinho aqui no Marsupial. Marsupial, acho que se ele trocar, eu tô lascado. Ele vai ter que trocar. Exatamente. Trocou. Mas se ele só tem um... E o cara tem mil de ataque. Beleza. Eu acho que eu vou colocar o nosso... Nosso Leão Marsupial. E já vou jogar um aqui no bônus. Só tem 100 de ataque. Ele vai ter que trocar. Trocou. 400. Ok. Vai me dar um de ataque. Não me atacou. Eu vou trocar pelo Megatério. Vou colocar dois aqui e um aqui, que ele vai defender. E eu já derroto o cara. Isso. Agora eu tenho um no bônus. E eu tenho ainda... Dá pra segurar pelo menos dois ataques. Não, um ataque só. Você joga três? Eu joga três ou dois? Três. Então ele não tem mais nada, né? Então o Marsupial vai conseguir dar um... Não, vai ser o Marsupial. Vai ser o Tigre. Acho que dois do Tigre já consegue derrubar ele. Quer ver? Então cinco. Dois... Dois... 188. Dá de boa na lagoa. É o Diego. Muito bom. Muito bom. Ind... Indricotério. Eu acho que o nosso tá também dando level 20. Sete, cara. Não tem como. Já era. Você colocou sete a um. Que droga. Nossa, mas que tabá, cara, mano. Você era louco. Beleza. Ganhamos mais um. E agora vem um pacotinho do Cenozoico. Tomara que venha uma coisinha bacana. Porque eu já tenho muito Cenozoico, cara. E repetido, sabe? Podia vir um... Sei lá. Um mamute. Vamos lá. Caraca, mano. Cara, não podia ter ouvido um melhor, cara. Darwinoptero. Cara, que lindo. Que sorte. Nossa, que da hora. Que da hora. Não, já deixa o gostei, cara. Foi muito top essa aqui. Muita sorte. Eu sei que tem muita gente que não tem sorte. Mas é muito bom, cara. A gente vai colocar o nosso no level 20. Que da hora. Que da hora. Deixa eu então... Eu já... Eu vou ter que dar uma acelerada aqui no level 40, cara. Não, deixa eu fazer a última batalha. Aí eu já coloco no level 40. E coloco também no level 20 o nosso. Eu tenho ele aqui, ó. Eu ganhei... Acho que foi algum evento. E vamos colocar ele no level 20. Ele já é bem forte até no level 10. Certo? Vamos para a nossa última... Ah, eu tenho coisa para ganhar aqui. Seis minutos. Eu posso ganhar um mamute. Será que eu tenho essa sorte, cara? Deixa eu tentar colocar uns aqui. Mais um. Não. Vou tentar a sorte, viu? Cinco minutos. Eu acho que é o suficiente. E vamos ver se eu dou sorte também nesse vídeo. Já tenho muita sorte no vídeo, né? Eu duvido que eu vou ter... Bom, mas... Quem não chora... Vamos lá. Vamos pegar contra um Pryodonte no level 40. Caraca, vai ser popero isso aqui, hein? Eu vou com força máxima, cara. Exatamente. Eu vou com tudo. Porque um Pryodonte no level 40 não é de brincadeira, não, cara. Seis mil. Mesmo ele tem mil de ataque. Eu só aguento dois... Ixi, não aguento nada dele, cara. Dois já era para mim. E eu vou continuar no bônus aqui, porque eu vou apostar no nosso Prestossucos. Bem que o Ostapossauro é muito bom. Mais quatro. Quatro na lapada. Xablau. E é muito bonito, cara, o Pryodonte leva 40. Caramba, é muito lindo. Tá aí, o Prestossucos. Agora é com você, cara. Você tem seis pontos. Vai, caraca, vai. 25 mil de dano. Meu Deus. 33 mil de dano contra o Pryodonte. Porrada. Linda, linda. Eu tive que usar nossa artilharia pesada para pegar esse cara, cara. Porque, né. Vai que. Vamos aqui dar uma acelerada. Ok, ok, ok. Vamos pegar um papatinho. Peguei um Coelassucos. Muito bom. Já adianto aqui. Mais 200. E eu vou ser mais maluco. Eu vou colocar esses aqui. Ok, mais um aqui no mamute. Caraca, se eu ganhar um mamute, putz grila, cara. Eu vou ficar maluco. O mamute é muito da hora. Bom. Enquanto tá terminando, falta só um minutinho para acabar a loteria. Eu acho que essa loteria não vai dar muita coisa. Tá tendo aqui alguns... Vamos ver esse super raro aqui. O que vai ter? Vamos colocar você e você. Vamos ver se a gente consegue ver essa batalha, que esse vídeo vai ser épico, cara. Ih, rapaz. É um hitado level 200. Você tá de brinks comigo? Aí não dá, né, cara. Bem que o nosso Diplotator tá level 40, mas... Mesmo assim, outro Diplotator level 40. Hum? De ataque só, cara. Eu vou ter que trocar, porque... Deixa eu ver qual que dá... Ah! Mostra o Tapejou Lossauro. Isso aqui também eu já tenho ele quase para colocar no level 40 também. Aí, eu já dei mais um fight aqui. Lindo, lindo, lindo. E agora tem um irritado. Level 200, cara. Irritado tá putaço mesmo, cara. 2. 2 não dá conta não, cara. Do Shablau não, viu? Só que eu tenho 3. 3 dou conta de roubar tu, cara. Sem precisar do nosso Diplotator. Aí, ó. Esses que estão level upados, né? Acho que as cores são mais bonitas também. Ele fica maior. Eu percebi uma diferençazinha. Tá. Aqui eu ganhei mais uma. E vamos pegar esse pacotinho último raro aqui. É... Preciso de não ir abrir, por favor. Tá bom. 1 Diplofossauro level 205, cara. Vocês estão de brinquedo de time, é? Você tá maluco. Beleza. Vamos lá. Pra ganhar, viu, filhão. Ó, me envergonha. Beleza. Você colocou um apelão. Ah, jogou um ainda, cara. Desgrila. Vou tentar com o meu herbívoro aqui, cara. Não vai ter jeito. O... Cabeça do testa de ferro aqui, ó. O Paxerat... O Paxerat... Vou jogar 2 aqui. 2 dá pra resistir se ele me atacar. Trocou de dino. Não tem 1, apenas. 1... Não me atacou. Então, filhão. Você perdeu na maionese, viu? Porque... Eu vou jogar tudo em você. Nossa! E ele colocou tudo no bônus. Me ferrei. Lindo. Linda, 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 linda. Que agora... Ele vai jogar só um pouquinho. E vai deixar tudo na reserva. Ele vai ter 4. Ele vai jogar um 1 só. Quer ver? 1 eu não falei? E ele vai defender. Então... Eu vou jogar tudo na defesa. Eu vou colocar 3 na defesa. Porque eu consigo resistir 1 no bônus. Colocou 2 na defesa. 1. Ele vai pra 5. 3. 2. 2. Dá pra resistir. Porque ele já tem 300. Eu tenho 1.000 e pouco. E agora nossa cabecinha. Vai jogar 5 na face desse... Zé Orei aqui. Toma. Aí, garoto. 4.000 de dano. E GG. Conseguimos mais um. Mais um pacotinho. Acho que vai dar mais ponto VIP pra eu colocar no mamute lá, cara. Vai quente dar sorte. Pacotinho de moedas. Não preciso, mas foi bom pela batalha. Vai me dar quanto de bônus? 130. 1. Dá pra comprar 2. Daqui. 1 minuto! 1. 2. 10. É agora, hein? É agora. Nossa, loteria. Falta 50 segundos. Enquanto isso, já vamos colocar pra evoluir. Aqui o nosso bonitão. Não foi de primeira, né? Tinha que ser. Tinha que ser de primeira, cara. Vamos de novo, então. Nossa, tá comendo toda a grana que ele deveria ter comido antes. Aí. Boa. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá coletar. Tá aqui o nosso level 40 do Trinacromerum. Ele ficou bonito, cara. Deixa eu ver. Aí, ó. Super raro. Lindão. Lindão. E ele não é tão forte. Ele é forte, vai. Ele é ok. Tá aí. Bonitão. Trinacromerum. Level 40. Eu já vou colocar, então, pra incubar o nosso Darnitoptero. Bonitão. Seis dias. Próximo episódio a gente coloca um level 20. Hoje não dá, cara. Impossível. E vamos receber, finalmente, a nossa loteria. Ô, meu Deus do céu. A conexão caiu com o jogo. Pera aí que eu vou ter que ver o que aconteceu. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Aqui. Ok. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, é porque liberou mais algumas coisas. Ok. Pera aí. Beleza. Você tá aqui. Deixa eu ver o meu level 40. Cadê você, garoto? Você tem que tá aqui, né, cara? Esse aqui. Lindo, lindo, lindo. Level 40. Nice. E vamos receber, finalmente, a nossa loteria. Agora, sem erros, né? Por favor, não me trolem. Eu já tô feliz pelo nosso, né? O nosso pacotinho. Então, se a loteria não vir tão bem quanto a gente esperava, não tem problema. Mas, pelo menos, a gente tentou pegar um mamute, né, cara? Vamos lá. Mais dois, né? Esse aqui. E... Vamos lá. Não recebi pacote nenhum. 5, 5, não vai vir mamute. Só vai vir DNA. Exatamente. Bom, tudo bem. A gente ia ser muita ganância também, né? Agora pode vir. A próxima loteria daqui, 24 horas. E... Zaz. Bom, meu povo. Tá aí, então. Fizemos nossas batalhas. Ganhamos um dino épico. E... Conseguimos mais um aqui no level 40, que é o nosso bonitão Trinacromeron. Beleza? Deixa o teu gostei e comenta. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Tchau.